Mas fala aí, mano, você ainda continua aquela pessoa despirocada da BlizzCon? Ou você realmente tomou jeito na vida? Cara! Porque realmente, eu não sei se você vai querer compartilhar as merdas de você fazer. Eu vou te falar qualquer coisa, qualquer coisa. Coelho, pelo amor. Eu te autorizo, eu te autorizo a falar qualquer coisa. Você passava dos remites. Eu continuo. Infelizmente. Mas até publicamente? Eu só faço isso publicamente, eu não sei porque acho que eu fico nervoso e aí eu me solto. Tá, mas vamos lá. Mano, na minha família eu sou um docinho, cara. Você lembra o pó que você tomou, que você foi expulso do ônibus? Não, pera, eles mexeram comigo. Você quer contar a história completa? BlizzCon! Pô, a gente foi convidado para o Overwatch. Essa criança aqui só ficava com a log-neck na mão. E aí, mó treta, a gente ia no ônibus, voltando da parada e tretando com os gringos, mano. Mano, os caras, eu tava só bebendo minha brejinha, os caras chegam e falam... Pá! Eu, ô, qual foi? Aí, ah, eu vou dar pra trás, rato. Os moleque tudo magrelo, gamer. Eu também era, mas assim, eu sou louco. Você arranjou treta, foi com o pessoal do México, se eu não me engano. Foi do México? Eu não lembro, velho. Não era da Argentina? Eu não lembro de onde era. Eles estavam falando espanhol. Eu acho que era do México. Mano, e... Manzana. Sei lá, é espanhol. Mas fala aí, mano. Pô, eu lembro da época de... É pra cá de ouro. Do teu canal. O Matei Formiga. Matei Formiga. 2014, não foi? 2014, 2015? Cara, foi no lançamento GTA V. Porque assim, no BF3 foi quando começaram a acompanhar. E aí no GTA V foi quando explodiu, porque os caos que eu falava, né? Era uma época que era liberadão, né? É, tipo... Não tinha o politicamente correto e você toma chá da Albão pelas coisas que você falava. E outra, eu também, tipo... Pô, eu sempre falo em... Só que acontece. Então se eu posso zoar, por exemplo, uma doença séria que você tem, eu zoo contigo hoje em dia. Certo. Graças a tudo isso. Mas essa é a parada. Tipo, naquela época eu não tinha muita essa noção. É muito legal você falar isso na frente das câmeras, porque a galera vai olhar e vai falar, olha a coragem dele. Mas agora no particular, as pessoas que estão passando por aquilo, você... Para e reflete. Só que essa é a fita. Essa é a parada. A diferença do que chama atenção e o que não chama. Pô, o que vai chamar a maior atenção? Você de terninha ou uma pessoa pelada do teu lado? Mas a galera não sabe compreender isso hoje em dia, o Coelho. Ah, não. É complicado. Hoje em dia... Como é que você tá fazendo com o conteúdo hoje em dia, velho? Cara, eu fico assim... É porque eu criei vários conteúdos. Eu acho que assim... A parada de você criar conteúdo na internet meio que pra gente, que é muito... É o nosso... Personalidade. A gente tem que ir adaptando conforme ela é. Então você foi amadurecendo, você foi fazendo os conteúdos. Pô, eu vi você mexendo em carro. Eu não entendo nada de carro. Eu fiquei lá vendo ele. Nem eu. Caralho, mano. Como é você? Ah, tem que tirar o raio do carburador. Eu falei, tem o super choque? Que porra é essa? E aí eu ficava assistindo. E aí eu me entreti, porque justamente tem sua personalidade ali. Só que você percebe como ela adaptou desde você jogando Fear? Você vai adaptando. Então eu passei na pandemia, quando ficou muito difícil gravar as paradas que eu queria. Eu catei e comecei a fazer, entre aspas, react. Que eu montei o roteiro, eu separo os melhores memes. Eu tenho um monte de grupo de meme que eu sou ADM. Montei aquilo. Só que agora me encheu o saco. Aí agora eu tô criando conteúdo de mochilão. Tá, mas isso faz parte da... Pô, a gente cria conteúdo aí há mais de 10 anos, né? Sim. Isso faz parte de você reinventar. Porque não dá pra continuar na mesma coisa... Mas então, assim, inventar justamente porque a gente vai amadurecendo e vai mudando nossa personalidade, tá ligado? Eu não sou mais um moleque lá que ria dessas piadas que eu falei agora. Hoje em dia você tá maluco, mano. É que a gente consegue entender as piadas que a gente fazia. Eu era moleque, quando... Tu lembra do caso da Elisa Samúdio? Tô ligado. Pô, eu fiz umas piadas pesadas ali, com o negócio do cachorro do BF, do Pó. Ah, o restopping vai ser mãe, cara. Então, não, essa é uma piada atual. Não, não é uma piada, é uma constatação, pô. É, mas você brincava com isso antes e hoje é a realidade. Não, eu só tô rindo da situação, que é cômica. TBH aqui vai ser foda hoje, mano. Na moral.